Com mais de 3 mil partos feitos ao longo de 50 anos de carreira, o médico ginecologista e obstetra Rubens Sérgio Camargo foi quem fez o parto de Ruth Moreira, mãe da cantora e compositora Marília Mendonça. Fã da artista, o médico, assim como a família e os fãs, está chocado com a tragédia que interrompeu a carreira da rainha da sofrência aos 26 anos, no auge do sucesso. Eu sinto hoje, como todo mundo, todas as pessoas nesse país, eu acredito que até fora do país, estão sentindo pela ida precoce dessa menina. Jovem demais, né? Muito jovem, da idade do meu neto. Então é muito triste, e triste eu estou, e a gente não entende por que a gente vive muito, uns vive pouco, né? E, inclusive, um pai ou uma mãe ter que enterrar seu filho. Marília Mendonça nasceu no dia 22 de julho de 1995, no Hospital Municipal de Cristianópolis. Só que, apesar de ter nascido na cidade, a família dela não tem nenhuma ligação com o município, que fica a cerca de 100 quilômetros da capital. Foi a falta de condições financeiras da família na época que fez com que Marília Mendonça nascesse em Cristianópolis. A cantora e compositora Marília Mendonça nasceu na cidade de Cristianópolis quase que por acaso. Em 1995, tinha uma casa no lugar dessa aqui, que está aqui no setor oeste, em Goiânia, onde morava a avó paterna da Marília Mendonça. O pai da Marília, então, convivia, que vinha aqui na casa da mãe, a avó da Marília. E aqui do outro lado, mora até hoje o doutor Rubens, um conhecido médico obstetra, que chegou a ser diretor de vários hospitais e maternidades aqui em Goiânia, e, por coincidência, tem até hoje uma propriedade na cidade de Cristianópolis. Foi então que o pai da Marília Mendonça veio até o doutor Rubens para pedir ajuda, para que a dona Ruth pudesse fazer um parto. Naquela época, o doutor Rubens não imaginou que ele levaria a dona Ruth lá para Cristianópolis? Claro, estranhei, mas eu não me neguei e falei para ele que eu só poderia atendê-la, naquela época, no hospital onde eu estava presente, que era lá. Certamente, então, ele veio pedir ajuda do senhor por questões até financeiras, talvez. Claro, todo mundo tem que entender que isso é uma situação que só pode ser por problema financeiro. E como eu era muito amigo dele, assim, tinha uma convivência há muito tempo, eu não podia negar, eu sou médico, eu sou feito para isso. É onde eu posso ajudar as pessoas. E assim ocorreu. Porque o senhor fazia plantão lá nos finais de semana, ajudava até amigos lá também da região. Exatamente. E lá o senhor teria condições de atender a dona Ruth, né? Lá eu teria. Qual a diferença? Se lá eu estou para atender qualquer pessoa, qualquer gestante ou qualquer doente, se ele estando lá ou outra pessoa, era a mesma coisa. E ele levou? Ele me surpreendeu, ele levou. Chegou lá e eu também já fiquei sabendo, mais ou menos, que ele levaria. Eu já deixei tudo prontinho e realizei o parque cesariana dessa cantora maravilhosa que nasceu. E logo depois de dar à luz a dona Ruth, ela recebeu alta no dia seguinte. No dia seguinte, ela estava muito bem. E até por questão logística, por questão de problemas estruturais dentro do hospital. É um hospital da rede pública, é um hospital de infraestrutura mínima. Não tem apartamento, não tem essas coisas. Então, ela estava em condições de poder vir para cá acompanhar o pós-parto dela aqui. Até a programação de tirar os pontos no posto de saúde. Marília chorou muito lá na hora do nascimento. Foi, foi um choro só. Choro forte. Forte. Tão forte que é uma voz dela. Ela tem uma voz, é uma voz bem forte. Assim ela chorou quando nasceu. Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão. Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, para um bom entendedor meia ausência vasta. Médico renomado em Goiás, Rubens Camargo, diz que conheceu o pai de Marília Mendonça, Mário Mendonça, por causa da família paterna da cantora, que morava em frente à casa dele. Melão, como era conhecido entre os amigos, o pai da cantora tinha um bar no setor oeste e morreu quando Marília ainda era criança. Rubens Camargo diz que não conhecia Ruth Moreira, mãe de Marília, antes do encontro no hospital em Cristianópolis. O médico diz que só ficou sabendo que a menina que ajudou a vir ao mundo em julho de 1995 era a famosa cantora e compositora quando Marília fez 21 anos e já era famosa. Por coincidência, um neto do médico encontrou Marília Mendonça há pouco tempo em um restaurante. Informada sobre o médico que fez o parto da mãe, Marília teria dito que queria conhecer o doutor Rubens. O encontro, infelizmente, não aconteceu. Fiquei sabendo há uns três ou quatro anos atrás, ela já era cantora, já estava fazendo sucesso. Aquilo eu fiquei surpreso e quando eu estou sabendo que ela nasceu em Cristianópolis, eu entendi porque eu estou em Cristianópolis, mais na minha fazendinha, mas de repente ando pela cidade e fico sabendo de notícias. Que a Marília nasceu em Cristianópolis, o povo todo eufórico com essa situação. Porque a menina subiu, subiu numa curva ascendente rápida e com esse sucesso todo, mexe com todos numa população. Agora, e por pouco não aconteceu o encontro entre o senhor e ela, né? Por pouco. Porque o seu neto encontrou com a Marília e contou para ela que o senhor era o médico que ajudou a fazer o parto. Tem um neto meu, que eu fiz o parto, chama Daniel Filho, neto também da dona Ione, que é dona de um local conhecido, todo mundo conhece, tem muito conhecimento em Goiânia, esse restaurante, muito bonito mesmo. E lá estava ela, isso eu fiquei sabendo aqui na minha casa pelo meu neto. que ela teve, tinha, quando a avó falou que eu era o médico, fui o médico da mãe dela, ela se manifestou vontade de me conhecer. E isso agora foi recente, poucos dias antes dela morrer. Rubens Camargo diz que viu Ruth Moreira apenas no dia do parto. Não foi ele quem fez o pré-natal da mãe de Marília Mendonça. Depois que Marília nasceu, o médico não teve mais contato com Ruth Moreira. Em Cristianópolis, a prefeitura da cidade estuda homenagear a cantora, colocando o nome dela no hospital municipal. Aos 78 anos e recluso em casa por causa da pandemia, o médico ginecologista e obstetra deixou uma mensagem para a família da cantora. É muito triste. O que eu posso dizer, Olores, uma mensagem para ela, que eu sinto não ter conhecido ela pessoalmente. sinto não ter feito o pré-natal dela, onde eu poderia ter uma melhor confiança dela, porque ela não chegou a me conhecer. Então, eu, como na idade que eu estou hoje, é como se a Marília fosse minha neta, porque eu tenho um neto da idade dela, inclusive que se conhece, se conheceu. Então, eu torço para que ela encontre a força, força em Deus, para sustentar essa dor, que essa dor é muito triste, que nós também estamos sentindo. Mas eu penso que a mãe, a mãe, essa não tem jeito de medir a dor que sente. Tão próximas eram e tão felizes estavam durante os últimos dias ou os últimos tempos. É o que eu posso dizer a ela. Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Arrependa de um abraço Pra longe de nós